Portão Zip e Sol Vá, 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 Na sua docinha, sua super curva, do barulhinho que tá estourado Vá, 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 você tá na dança no Vapo Vá, 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 ela fica no cima, eu fico embaixo Vá, 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 você tá na dança no Vapo Vá, 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 olha lá, hein? Eu adoro esse surzinho, rapaz, o surzinho Vapo Vapo, Vapo É tão bom É por loja quebrada, entendestes? Entendestes? É assim, é assim, é assim E você tá, você tá, você tá, você tá, você tá Portal Zipzol, o mural dos paridões E vai, 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 vai Você tá na dança do Vapu, 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 Vapu Eu vim cabocinho e meu fico baixou Vapu, 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 Vapu Você tá na dança do Vapu, 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 Vapu E cê no laço é quebrada, rapaz Tocando os paredão aí, toca aí, toca aí, isso é isso É baixaria pura, rapaz Oi? Olha o telefone, quem quiser que eu tenha contato a gente aqui É 759-8155-2662 Ele, pra tu, som Ô, pe, 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 sonista doida é esse?